Aleluia! Quando mais tarde chega ao fim, não tem camisa E o remédio não existe pra ter vida A esperança já morreu e não existe fé Se não é o fim, existe alguém que te ajuda Eu me chamo e é feliz Já me ajudou, vou te contar O nome dele Foi caro e peito e hoje amei Venceu em Nazaré Já me chamo e é feliz Já me chamo e é feliz Já me chamo e é feliz Eu me chamo e é feliz Você é feliz Eu me chamo e é feliz Não encontrou Uma saída Eu me chamo e é feliz Eu sou um coração O faro inteiro é o mar O deserto é real A vontade de vencer e beber E no fim do mundo Para o ingenuíno se arrecer Ele é escuro e protetor do Teu Jesus Para mim é tudo, então O Seu nome adorarei Enquanto eu saí 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 Jesus é a última palavra Jesus Existe alguém que te ajude Chame ele Já te ajudo vou te contar O nome dele Foi parte bem e hoje amei Deus deu em a mané Credo o valor da minha fé É tudo, a dor da minha fé É Ele é o meu cére Pra curar Tua ferida Guarda-lata se você Não encontrou Uma saída É os meus sonhos Cansados Ativar E ao se esperar, o caminho dele é o mar Tudo é santo, ele é a alma da que vem, Senhor Que não triunfou a dor, a que me filha se agradecer Ele é escudo e progredor, Deus Jesus, a minha cruz O seu nome adorarei No deserto é a alma da que vem, Senhor Que não triunfou a dor, a que me filha se agradecer Ele é escudo e progredor, Deus Jesus, a minha cruz O seu nome adorarei Aleluia!